O ano pode até estar acabando, mas os lançamentos continuam vindo com tudo. E dezembro não seria diferente, tendo mais um grande lançamento da Ubisoft, Avatar Frontiers of Pandora. E a convite da Ubisoft, nós do Gênio Brasil, tivemos a oportunidade de jogar de maneira antecipada e viemos trazer as nossas primeiras impressões sobre a mais nova aventura no mundo de Pandora. Antes de começarmos, já vale esclarecer uma dúvida aí que tá rolando, em especial depois dos trailers e gameplays que a Ubisoft divulgou. Esse é um Far Cry no mundo de Avatar? Bom, é inegável que existem alguns elementos bem similares entre os dois. Além do fato de ambos serem FPS, alguns menus e até mecânicas são similares, seguindo um padrão dos jogos da desenvolvedora. Mas apesar disso, Avatar Frontiers of Pandora implementa várias novidades que o diferenciam do seu irmão mais realista. Até porque traz elementos característicos do universo concebido por James Cameron e que tornam a experiência de estar em Pandora única. Então, recado dado, bora pro jogo! Como não poderia ser diferente, o jogo se passa em Pandora, a casa dos Nave. Mais especificamente, no Reino do Céu, que vimos mais no primeiro jogo. E aqui eu já faço a minha primeira observação. Pandora está simplesmente linda. Os desenvolvedores fizeram um excelente trabalho em trazer toda a beleza e vida que vimos lá em 2007 pro jogo. No pequeno recorte que eu joguei, eu já pude perceber uma grande variedade de fauna e flora, cada um com comportamentos diferentes, inclusive com algumas plantas hostis, que atacam se você chegar perto demais. E tudo isso é muito realçado pela trilha sonora, que é bem chamativa e consegue intensificar muito a experiência, em especial nos momentos mais dramáticos e emocionantes. O mundo como um todo tem bastante contraste e variedade. E pra quem se encantou com o universo nos filmes, com certeza vai gostar. Ainda mais se você sempre sonhou em explorar Pandora, assim como eu. E tem várias coisas a serem exploradas e descobertas, e o jogo faz um ótimo trabalho em incentivar a nossa curiosidade pra descobrir os vários segredos que a Lua nos oferece. E sim, antes que vocês me perguntem, Pandora é uma Lua, e não um planeta. Avatar Frontiers of Pandora Avatar Frontiers of Pandora não só nos permite explorar Pandora, como também assumir um de seus habitantes nativos, os Nave. Sim, não só vamos ver os gigantes azuis mais famosos do cinema, como também vamos ser um deles. E no pacote de ser um Nave, vem aí incluso o poder de se conectar com outros seres vivos da Lua através daquela trança que eles têm. Inclusive, um desses animais são os Icrãs, as criaturas aladas que a gente vê voando aí em cima nos filmes. Ah, e encontrar o meu Icrã foi uma das missões que eu pude jogar. Até chegar nas criaturas, tivemos que ir andando e fazendo parkour com bastante cautela, já que a gente estava num lugar muito, mas muito alto. De forma geral, a movimentação e os controles dos nossos personagens responderam muito bem, o que foi algo bem positivo, já que isso poderia facilmente se tornar uma daquelas sessões de parkour extremamente estressantes se o contrário acontecesse. Depois que selamos nossa conexão com o nosso Icrã, o medo de altura basicamente some, já que podemos voar pelos céus de Pandora. A mecânica de jogo é muito equilibrada, mas eu percebi que a movimentação da criatura estava um pouco travada, o que prejudicou um pouquinho aí na imersão. Mas nada que comprometesse o gigantesco senso de liberdade de poder estar nos céus e ver o belíssimo mundo de Avatar de cima. E se nós estamos voltando pra Pandora, pode ter certeza que a RDA, que é a organização não governamental que atuou como antagonista nos dois filmes, também está de volta. E mais uma vez, atrás dos recursos da lua. Além da missão de encontrar o meu Icrã, eu também pude jogar uma missão onde a gente invade uma base da RDA, que foi onde eu pude testar as mecânicas de combate e furtividade. De forma geral, o combate é bem desafiador, já que ao mesmo tempo que damos muito dano nos inimigos, nós também tomamos muito dano, especialmente quando estamos lidando com aqueles robôs maiores. E além do arco e flecha tradicional dos NAV, também podemos usar as armas dos humanos, como rifles, fuzis e até lança-mísseis. Mas aqui vai uma dica de amiga, viu? Use o rifle, que é o que tem mais bala e que dá mais dano. As granadas também são muito úteis e vão ser suas melhores amigas em situações mais apertadas. Já as partes furtivas são um pouco mais complicadas, já que, bom, somos um alien azul gigante, né? Mas para além disso, RDA colocou vários drones nos céus que facilmente conseguem identificar o nosso personagem, tornando-o mais difícil se manter escondido por muito tempo. Mas sim, é possível armar emboscadas para os inimigos e fugir para preparar as próximas. Mas o confronto direto é inevitável. E de uma forma geral, eu tive uma experiência muito boa com o avatar Frontiers of Pandora. Apesar de ter algumas similaridades com outras obras da Ubisoft, como o Far Cry, o jogo traz mecânicas únicas e nos coloca num dos mundos mais ricos já criados pelo cinema, traduzindo de forma divertida e imersiva os elementos dos filmes para o jogo. Se você é fã de avatar, FPS ou de mundos abertos, esse parece que vai ser um jogo para você.